Pô, eu acho que os naltônicos eram os mais felizes na época, era tudo preto e branco na TV. É, eu acho que as pessoas eram mais felizes quando elas não tinham tantas opções. Ah, eu gosto de opções. Cara, eu não gosto não, porque você, sei lá, você tira uma foto, aí tem um monte de opção de filtro. Você vai assistir TV, tem um milhão de canal. É, eu gosto daquele canal que vem de tapete. Eu também, mas nunca é um tapete só. É verdade. Então, estressa, né? Pois é.